Quem veio para ficar, grita comigo Quem quiser ser o meu pai, grita comigo Seja homem ou mulher, grita comigo O que importa é festejar, grita comigo Como o melhor do amor Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Quem quiser ficar em casa, fica atento do direito Mas depois disso não liga, arrependido desse jeito Quem quiser venha depressa, já não posso esperar Porque a festa só começa, na hora que eu chegar Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Coração que rindo ou chora, hoje é dia de festa Bebemos com alegria, borracheira não interessa Ninguém se pode ir embora, ninguém se pode ir embora Ninguém se pode ir embora, passa frio ou calor Hoje a noite é animada, com o melhor do amor Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Quem veio para ficar, grita comigo Quem quiser ser o meu pai, grita comigo Seja homem ou mulher, grita comigo O que importa é postojar, grita comigo Com o melhor do amor Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Levanta as mãos, vem para cima, dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura, desta dança vais gostar Dá uma voltinha com a cintura e a festa vai começar